Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Super Heroes, galera! E bom, eu quero falar pra vocês que hoje eu tenho uns objetivos bem insano. Até porque eu já tenho duas armaduras de heróis, né? No caso, eu tenho uma de vilão e uma de herói. E no caso, eu tenho esse Jackal aqui, que ele é do Homem-Aranha, né? E ele é bem poderoso, ele tem uma força muito forte na mão, um super pulo, uma velocidade até que legal. No caso, o nome dele é Jackal, né? Nas HQs, nos desenhos e tal. Na dublagem brasileira, ele é Jackal. E eu também tenho aqui a armadura do Ciclope. Só que a armadura do Ciclope, galera, ela não é tão poderosa assim. Ela me dá esse poder aqui de raio laser, no caso, que eu consigo atirar pelos olhos, que nem o Ciclope. Ah, vai, é mesmo? Só que ao mesmo tempo que tem esse poder, o Ciclope não tem força, não tem velocidade nem super pulo. Então hoje teremos um novo objetivo. Eu quero me tornar o homem mais rápido do mundo. E claro que o homem mais rápido do mundo, você já sabe o que vai vir. Então teremos um dia meio delicado. Pra começar daquele melhor jeito, a primeira coisa que eu vou fazer é uma casa. Eu vou fazer uma casa humilde, apenas pra ter um lugar pra morar e chamar de capofo. Ah, moleque, então você tá construindo aí, né? Caraca, calma aí. Você é o Coringa, cara? Falando nisso, passa o dinheiro que você tem aí, meu parceiro. Ô, mano, você não quer ameaçar o Ciclope, né? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. É mesmo? Ô, você tá muito engraçadinho, mano. Por que eu tô engraçadinho, cara? Eu só tô aqui construindo a minha casa. E falando nisso, né? Se você quiser participar da vila, a gente pode tá fazendo por aqui. Ô, eu tava pensando nisso aí. Mas aqui, tava falando aqui. Você tá muito engraçadinho. Porque você acha legal, Crazy, ficar ameaçando seres humanos normais sem poderes com uma visão de... O que eu ameacei? Eu, você? Agora, acabou de me ameaçar? Passa o dinheiro que você tem aí, meu parceiro. Passa o dinheiro que você tem aí, meu parceiro. Ô, mano, você não quer ameaçar o Ciclope, né? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Você tava querendo me roubar, cara? Mano, eu acho que você tá ficando maluco. Eu tô ficando maluco ou você tava querendo me roubar? Não, você tá ficando maluco. Ei, rapaziadinha! Você viu isso, você viu isso, Rajin? O quê? Será que ele é o Coringa mesmo, Rajin? Eu sou um humano normal, eu sou um humano normal. Dei ele essa espada que ele tá segurando, de presente. Ah, entendi. E ele tá me ameaçando com raio laser. Ele me ameaçou também, você viu? Ah, mano, não, não, nem vem de complo. Você é o Coringa verdadeiro? Tô dando uma risada, viu? Ele é o Coringa, ele é o Coringa, ele é o Coringa. Enfim, Crazy, eu só vim aqui avisar que eu vou utilizar essa fornalha por algum tempo, tá bom? Ah, fica à vontade aí, meu rei. Você viu como essa gente boa? Não, você não é. Você tá fingindo, mano. Você tá fingindo. Eu não tô fingindo, mano. Eu acho que você tá fingindo. Cara, eu só queria fazer a minha casa em paz, mano. Você não vai explodir a minha casa, né? Ah, mano... Mano, será que você não toma? Isso, é apenas... Ah, é isso, mano! E aí, parceiro? Você quer explodir o ciclope? Você quer criar? Não, não, sai, 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 sai. Ô, pera aí, mano. Deixa eu fazer a minha casa em paz, cara. Ai, sou só eu? Ou esse mundo está ficando cada vez mais louco? Rapaziadinha, não ficou muito bonita, mas sejam todos bem-vindos à Casa Aranha. A minha humilde casa no nosso servidor de super-heróis. E bom, galera, realmente é uma casa bem humilde, como vocês podem estar vendo. Se eu entrar aqui na minha casa, ela é uma casa pequena, onde eu vou guardar algumas coisas, né? Até porque, como eu tô num mundo de heróis e vilões, é óbvio que eu vou fazer uma base secreta, onde eu vou colocar todas as minhas armaduras. Por esse motivo, que minha casa é bem humilde. E pra eu me tornar o homem mais rápido do mundo, rapaziadinha, eu simplesmente tenho que fazer essa armadura aqui, ó. The Flash Berry Allen, que no caso, essa armadura aqui, ela é melhor do que essas duas. E pra fazer essa armadura, eu vou precisar simplesmente de... Bastante iridescente, cara, bastante iridescente. Tipo uns 20 iridescente. Então eu já vou aproveitar e vou esquentar alguns diamantes aqui na minha fornalha aqui de fora, que é melhor, né, que é uma fornalha de ouro. Eu tenho esses 20 e quase aqui diamantes, eu vou dividir aqui em dois e já vou esquentar. E agora que eu já tô com todos os meus diamantes aqui no inventário, é só falar com essa belezinha aqui, que no caso é a Emilia Tan. E eu vou comprar alguns iridescente. Eu vou ver se eu consigo comprar mais ou menos 20, que eu acho que é o que eu preciso. E já vou aproveitar e também vou utilizar a máquina aqui do Spawn, né? Aproveitar que o Spawn tem máquina. Então, ó, primeiro eu vou liberar aqui a regeneração, já que o Flash tem uma super regeneração. Agora eu vou liberar a regeneração 2. Caraca, ele tem regeneração 2, mano. Então o Flash é muito bom. Pra liberar a força de aceleração, tá faltando um pouco só de XP. E, bom, galera, só tá faltando o XP na força de aceleração, que no caso é 25. E o XP do Flash, que é 15. 25 mais 15, se eu não me engano, é 40. Rapaziada, com apenas dois packs eu já consegui 15 de XP. Então eu já vou liberar aqui. Hum, eu não consigo liberar, eu vou precisar de 25, cara. Eu vou conseguir 25 de XP e já vou liberar, porque depois fica mais difícil de eu conseguir XP. Mas eu acho que dá sim, ó. Na real, eu tenho certeza, eu tô ganhando muito XP, cara. Pronto, 25 de XP. Oxi, oxi. Será que tá mal assombrado aqui, cara? Que isso, mano? Minha porta tá maluca. Mas, beleza, vamos liberar aqui a força de aceleração. E agora só tá faltando os 15 XP para liberar o Barry Allen. Bom, creio eu que com esses super minérios aqui não vai ser difícil conseguir 15 XP, não. Até porque, ó, pegando só uma vez eu já tô com 7. Dois mil anos depois. Agora com esses 15 XP, hum, faltou um iridescente, cara. Ai, que azar, mano. Mas não tem problema não, é só eu comprar aqui com a Emília. Comprei aqui mais um iridescente. Libero o meu Barry Allen, cara. Agora é só pegar aqui o meu pendrive que eu tinha esquecido aqui. E vamos colocar o Barry Allen aqui no meu pendrive. E agora é só ver o custo do Barry Allen. Ele custa simplesmente 35 tutridio. Tá, o Barry Allen é um pouco caro, né? Mas tem que ser caro, é o homem mais rápido do mundo. Mas como eu tô bonado de diamante, eu acho que eu consigo comprar... Ih, eu não consegui... Eu não consegui comprar? Ah, nossa, adquirimos um problema. Eu não tenho tutridio e eu vou precisar de diamante. Cara, eu vou aproveitar que esse mano tá aqui, ô, 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 pra gente. Opa, você gostou da minha roupinha? Caraca, você é o quê? Você é um estudante de Hogwarts? Mano, é que eu não sei se você conhece, mas Umbrella Academy, que é uma série da Netflix, eu sou um... um personagem dele lá. O cinco, mano. Ah, não conheço não, mas assim Nossa, ô Rajinx, eu deixei você utilizar Minha... Eu não vou roubar não, não vou roubar não Não vou roubar não, não vou roubar não Calma, calma, eu deixei você utilizar Minha fornalha e chegou a hora do karma, né Você consegue prestar alguns diamantes só pra eu comprar Mais alguns tutrídios? Eu preciso de 16 tutrídios Cara, depois eu te pago Deixa eu ver aqui, mano Ah, mano, você não sabe se fazer isso, né Então, que lantrinha, você pode comprar aqui com a Emília Compra 16 diamantes pra mim, por favor 16 tutrídios? É, 16 tutrídios, isso Meu Deus Não, eu te pago agora, eu tenho 30 aqui de money, cara Não, já peguei aqui, mano Beleza, mano, muito obrigado Uma mão lá vai a outra, né, deixei você usar ali E você me deu uma ajuda aqui, cara E agora eu vou atrás da missãozinha, lá que eu fazia, mano Vai lá, cara, boa sorte A primeira missão é bem fácil, ela te dá 30 dólares, mano Então, boa sorte, mano 30 dólares? Aham, 30 dólares Vai lá, vai lá, boa sorte, meu rei Valeu, mano, você também Pô, galera, eu sempre soube que esse cara é muito gente boa Já vou aproveitar aqui, galera, e vou fazer um switch coring Ih, faltou um diamante, não, mano Espero que o Radixx esteja por aqui, mano Falta um diamante Oh, meu Deus Ele vai embora Eu vou tentar chamar a atenção dele Eu vou tentar chamar a atenção dele Calma aí Eu vou pedir só um diamante pra esse cara aqui, mano Toma Tá, eu acho que eu chamei a atenção Acho que eu chamei a atenção Ô, meu aliado Você consegue me salvar só com mais um diamante, cara? Esqueci que eu precisava de mais um, velho Quantos um? Só um, só um Literalmente um Ô, valeu, cara Você é humilde, mano De verdade mesmo Meu Deus do céu, hein, mano Essa formiga aqui, mano Você... Pô, é isso, Radixx Valeu, cara Tamo junto, mano Mas agora, finalmente, eu consigo fazer o coração da minha armadura, né? Pronto Fiz aqui o coração da minha armadura O switch coring E vamos fazer o T-flash E se liga na armadura do homem mais rápido do mundo Agora, finalmente, eu posso me transformar no homem mais rápido do mundo Tá, e eu já ganhei dois poderes aqui, galera O primeiro poder é meio óbvio, né? Que é aumentar a minha velocidade Nossa senhora, que isso? Nossa, eu consigo chegar a 200 por hora, galera Que isso, velho O flash é muito tirado, cara Calma Nossa, olha isso Toma Caraca, moleque Que da hora E também posso ajustar, né? Eu posso diminuir pra ficar só a 150 por hora Posso chegar também só no 100 por hora Ou só no 50 por hora Que, no caso, é bem de boa E olha isso Já tô do lado da minha casa, cara E eu também consigo deixar a visão aqui, ó Em tudo em câmera lenta, galera Como o flash é muito rápido O mundo meio que fica em câmera lenta, ó Que da hora, galera Pô, muito massa isso, cara O único problema é que o flash Bom, ele precisa de muita comida, né? Como eu corro bastante Eu preciso de muita comida Mas eu consegui concluir o meu objetivo Que, no caso, é me tornar um homem mais rápido Mas agora chegou o momento O momento do desafio secreto O desafio secreto é simplesmente eu conseguir derrotar um super vilão E pra eu lutar contra um super vilão Nada melhor do que eu pegar uma quest de heróis Que, no caso, é o que eu sou Um super herói Então vamos lá pegar a missãozinha diária Olá, flash Zoom está ameaçando atacar a cidade O derrote e pegue sua recompensa Nossa, galera Simplesmente lutar contra o Zoom, cara Um dos maiores vilões de flash Bom, meus amigos Missão dada é missão cumprida Então chegou a hora de eu correr atrás desse vilão Rapaziada, eu finalmente consegui encontrar o Zoom E ele tá bem do lado de uma Lucky Block E é realmente o Zoom, galera Porque o nick dele tá até vermelho ali, ó De vilão, cara Bom, eu acho que tá na hora, né De eu mostrar quem é o verdadeiro homem mais rápido do mundo Então, vamos lá Será que o Zoom é forte? Toma Tá, ele deve ser forte e bem rápido Nossa, ele é forte e um pouco rápido, galera Diminui minha velocidade Toma, toma Tá, o Zoom, ele não é pouca brincadeira, não, galera Beleza, bom que eu tô conseguindo combar ele aqui bastante Nossa, mas é batalha, hein É batalha, hein Ele tanca, ele tanca o flash Caraca, moleque Nossa, o Zoom tem muita vida Será que eu consigo deixar ele devagar? Eu acho que não Não, não consigo deixar ele devagar Porque ele é velocista também Ele fica devagar, mas continua me acertando Toma, 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 toma Ai, vamos, vamos, vamos Come, come, come Sai, Zoom, beleza Toma esse tapa Caraca, eu tenho que tomar cuidado, galera Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não consigo ver minha vida E esse é o maior problema Toma, caraca Sai, 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 Zoom Sai, Zoom Ai, deixa eu diminuir o meu speed Tá, agora Agora, moleque Agora, moleque Sai fora, Zoom Consegui derrotar o Zoom, galera E já que eu derrotei o Zoom, né Não custa nada Ah, porque eu tenho problema, cara Eu só queria abrir uma Lucky Block Mas, galera Outra coisa boa que eu achei Foi essas vacas aqui, ó Apple Call, mano Elas não tem o nome de Apple Call à toa, não Toda vez que você derrota uma vaca dessa Eu acho que era pra ela te dropar a maçã dourada Mas ela tá dropando Ah, essa é a vaca que dropa a maçã normal Mas é bom pra formar maçã, né Pô, muito bom, galera Pelo menos eu consegui completar aqui a missão de derrotar o Zoom Ó, que coisa boa Tá, eu não vou perder tempo E eu já vou até pegar a minha recompensa E olha que coisa da hora, galera Isso aqui eu não mostrei pra vocês, ó Ó como eu encontrei o Zoom tão rápido Eu posso simplesmente andar sobre a água, cara Caraca, ô, coisa boa Rápido como um jato, cheguei no spawn E agora eu preciso falar aqui com o Batman Vamos lá Muito obrigado por ter derrotado o Zoom Receba seu pagamento Uh, quero ver qual vai ser meu pagamento, hein, rapaziada Nossa, rapaziada Eu ganho aqui 40 dólares Juntando aqui, eu acho que eu vou ter mais de 100 Na real eu não tenho 100, né Eu tenho 70 dólar aqui E também 22 super diamante, cara Mano, eu posso ver uma coisa Deixa eu até voltar aqui pra minha casa Eu quero ver uma coisa, galera Eu quero ver uma coisa Se eu esquentar aqui todos esses super diamante Eu vou conseguir muito diamante, certo? Enquanto o diamante ali tá esquentando Eu quero ver uma coisa, galera E pra eu liberar outro Flash? Será que eu consigo liberar outro Flash? Tipo um Alho West? Ó, eu consigo fazer esse outro Flash, galera E é só com 15 de XP e 2 do Trídeo Pô, eu vou fazer ele Eu vou fazer Deixa eu pegar aqui esse meu diamante Nossa, é muito diamante mesmo, cara Só que eu vou até pegar tudo, né Só por desencargo de consciência Beleza, eu vou vir aqui, ó Compro 2 do Trídeo rapidão Na real 2 de decente Libero esse T-Flash aqui Vou aproveitar também E já vou fazer aqui o coração da armadura, né Que é desse jeito aqui que se faz E eu quero ver o preço desse Flash aqui, galera Vamos ver o preço desse Flash Tá, é 36 Ele custa 1 mais caro Então ele deve ser melhor Vamos ver se eu consigo comprar aqui 36 Comprei só 22, cara Hum... Eu quero liberar mais Eu quero liberar mais Eu vou aproveitar que eu sou o Flash Eu vou pular aqui nessa caverna E vou atrás de mais diamante, galera Vou atrás de mais diamante Eu quero liberar... Eu quero liberar esse Flash Dois mil anos depois Ufa, minha nova armadura do Flash Está pronta, galera E eu espero que ela seja mais rápida Do que essa daqui que eu tô usando Vamos ver Eu vi que eu tenho mais poderes aqui, galera Mas antes de testar os novos poderes do Flash, né Tem aquele momento que vocês gostam Iremos inaugurar o nosso Cantinho dos inscritos, rapaziada Sim, também teremos o Cantinho dos inscritos Aqui na nossa série de Super Heroes E os primeiros inscritos que vão aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos dos heróis É o RLZinBlack4, NXCarlosTV e Gustavo Que são membros aqui do canal Mas nessa série também teremos os desenhos Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos aqui do canal A primeira delas é sendo membro Você aparece numa placa exclusiva Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos addons e modpacks Que nem esse modpack aqui já tá lá no grupo dos membros E vários outros benefícios O modo membro tá no primeiro link aqui na descrição E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser pixel art, desenho feito à mão Desenho feito no caderno Tudo Que nem esses desenhos que tá aparecendo na tela nesse exato momento Mas como ainda não tem desenho do heróis É só mandar o desenho Que o seu desenho e o seu nome vai aparecer No nosso cantinho dos inscritos Bom, agora chegou o momento da palavrinha Primeiro João 3.11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o início Que nos amemos uns aos outros É, galera, é bom você sempre amar o seu irmão, né? Vamos distribuir o amor pelo mundo Agora que eu já passei a palavrinha Vamos testar os poderes do Flash Até porque esse Flash tem mais poder do que o que eu estava usando Eu tenho esse vibração aqui, ó Caraca, olha isso Será que essa vibração faz eu ficar intangível? Que nem o Flash fica? Vamos ver, ó Tô tentando, tô tentando Será que isso vai aumentar a minha velocidade? Caraca, esse Flash chega até 6 de velocidade E eu acho que... Ah, eu ainda não consigo chegar intangível Mas eu já passo de 300 por hora, moleque Que isso? Esse Flash é muito rápido Eu também tenho aqui esse mega soco aqui, ó Toma Que é o soco de raio Que eu posso carregar aqui E solto o soco de raio E esse Flash é bem mais forte do que o Flash normal, mano Caraca, que da hora Será que ele dá 20 de dano? Porque o outro Flash eu acho que dava 9 Vamos ver Nossa, ele dá muito dano, galera Ele dá muito dano, cara Ó, a vaca tem 20 de vida Vamos ver E toma Nossa, é Ele dá muito dano Na real, a vaca tem 10 de vida Mas mesmo assim é um dano bem absurdo, galera Ele derrotou a vaca num tapa só Eu queria ver um mob aqui que tenha mais de 10 de vida Só pra estar testando a força do Flash Eu acho que aqui tem essas árvorezinhas que tem mais de 10 de vida Vamos ver Será que eu consigo derrotar as árvores num tapa só? Essas árvores... Não, as árvores tem 6 de vida Então é óbvio que eu vou conseguir derrotar Mas esse Flash, ele... Visivelmente, ele é mais forte do que o outro Flash Olha isso, dá... É até difícil de controlar Eu vou tentar acertar aqui, ó Toma Toma Nossa, que da hora, cara Que da hora, véi Nossa, moleque Eu gostei muito de usar esse Flash Bom, galera Foi desse jeito que eu me tornei o homem mais rápido do mundo no Minecraft No Minecraft No Minecraft Obrigado.